Olha só que eu vou trazer pra você, o Anderson Miranda é um homem de humores, ele é um homem que ele fica mal humorado quando ele ouve uma música que ele não quer E se você não se submeter a vontade do Anderson, ele te mata a facadas, foi isso que aconteceu com um amigo dele e ele foi condenado, o Anderson foi condenado a 15 anos de prisão Porque ele matou o amigo, como a Flávia disse, imagina se fosse inimigo, viu? Matou o amigo porque não estava gostando da música que o celular do amigo estava tocando Mas não foi só isso não, ele também foi condenado a outra tentativa de homicídio, quem conta os detalhes pra gente é a Bárbara Mitoso que está lá investigando outras coisas e traz essas informações Olá novamente Márcia, é isso mesmo, olha, como você mesmo falou, imagina se fosse inimigo Porque sendo amigo, já desferiu aí seis facadas, foram essas as quantidades de facadas que o Rainer da Silva acabou levando porque ele não quis trocar a música que estava tocando no celular Enquanto ele e os amigos ali estavam curtindo música, né? E aí acabou que ele negou esse pedido do Anderson Miranda e foi morto por conta disso E aí o Anderson foi julgado e condenado a 15 anos de prisão, mas também durante o julgamento, foram duas sessões esse julgamento Porque tem uma outra acusação de uma tentativa de homicídio contra o Saulo do Nascimento Já com relação a essa tentativa, ele foi julgado a oito anos de prisão, que aí totaliza os 23 anos de prisão Tudo isso aconteceu no município de Itapauá, interior do Amazonas Ele não ficou preso lá no município por conta da repercussão desses dois crimes Então foi preciso que ele viesse transferido para Manaus e vai ser mantido preso na unidade prisional aqui mesmo na capital Volto com você Obrigada, Bárbara Mitoso Minha gente, a gente tem que escolher quem que quer ser amigo e quem que não quer O cara tá até amordaçado na foto Mentira, ele tá com uma máscara, mas parece, não parece? Lembrei que foi de Hannibal Não tem aquela série, aquela franquia? Hannibal, olha aí É doido, Deus me livre Matou, ou o Jason, sexta-feira 13, né? Matou o amigo com facada por causa da música Pessoa extremamente perigosa 12 horas e um minuto Tchau, calma, ainda não vai ser, vou já te chamar 12 horas e um minuto Eu vou chamar agora o Tarcísio Lime Que vai trazer detalhes sobre o estelionatário Lembra que a gente veio com imagens do estelionatário? E também de uma outra prisão de uma mulher que rompeu a tornozeleira eletrônica Vamos falar com ele agora, ele tá com o delegado? Tarcísio Bom dia, Márcia Exatamente, voltamos aqui para falar sobre essa prisão Do Cristiano Lima, de 34 anos E quem vai passar mais informações para a gente agora é o delegado Simval Barroso Aqui do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado Delegado, bom dia Estamos ao vivo para o programa agora na TV em Tempo Como vocês chegaram a essa prisão aí do Cristiano, esse estelionatário? É, a gente estava procurando um veículo, né Que tinha sido, que é a materialidade do crime de estelionato E desses financiamentos fraudulentos Que a pessoa assume o compromisso de pagar Já repassa o veículo e vai passando E aí estava nessa situação A gente iria abordar esse carro por conta desse estelionato Então ao ser abordado Ele apresentou um documento falsa, né Uma identidade falsa E daí foi flagranteado por conta desse documento público falso E foi ele mesmo que fez Daí em diante foi desencadeando todo um processo de abordagem, né Que culminou com essa parte dos cartões Que já é típico dele Essa parte de ser cartãozeiro, né Quanto mais nesse sistema aí Tanto dessa história dos cajás Do carro cajá Que é essa confusão aí de alienação fiduciária Como do fabrico do próprio cartão Vocês pegaram o vídeo antes, né Que viram a câmera instalada no caixa eletrônico Quando a pessoa digita a senha E aí ele obtém o número do cartão E a senha da pessoa fabrica o cartão E já está com o plástico na mão E aí é só passar aí em diante Delegado, com ele também foi encontrada uma mulher A Luciana Uchoa Ela estava no semiaberto E estava ali sem a tornozeleira eletrônica É isso mesmo? Isso, no momento da abordagem Ele estava na companhia da Luciana Uchoa A Luciana Estrela Que é a esposa do Marcos Pará Mulher, companheira Então Ela foi percebida que ela rompeu a tornozele A tornozeleira eletrônica foi flagranteada por esse crime De dano ao patrimônio público Mas é um crime afiançável Nós arbitramos a fiança Ela prontamente pagou a fiança dela ontem à noite ainda Então foi liberado Mas estaremos comunicando ao juiz essa atitude dela O juiz da vara de execuções penais Que ela é uma condenada E se comprometer a usar a tornozeleira Não sair da comarca Ela ia fazer as duas coisas Ela não estava usando a tornozeleira Ele estava indo para o aeroporto Deixar a comarca Provavelmente Se encontrar fora do estado Com outros faccionados Então A gente continua nessa investigação aí E saber quem é quem Nessa nova conjuntura Depois da 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 separação da família Que ficou em comando vermelho Mas essa confusão deles aí A Luciana é esposa De um líder De uma dessas facções O que indica Que o Cristiano também Ele trabalhe Fazendo essas Essas irregularidades aí Com cartões Clonando cartões Para levantar dinheiro Para o tráfico É na verdade Que a gente imagina Que ele está fazendo Para lavar o dinheiro Alinhando o tráfico Então ele quer um hacker Ele consegue mexer E fabricar cartão E aplicar esse tipo de golpe E lavar dinheiro Também comprando carro Que nunca vai Que é difícil De dizer Que ele passou No meio desse Sistema Porque Ele já pega De um terceiro De um quarto De um quinto Pessoa envolvida E repassa Já para outra pessoa Esse dinheiro Que ele investiu ali Na verdade Ele só fez lavar O dinheiro do tráfico de drogas No meio dessa história Perfeito delegado Muito obrigado Agora eu vou pedir Para o Fransomar Me acompanhar aqui Que a gente vai mostrar Como que o Cristiano Que era aí Um cartãozeiro Como é dito aí Na linguagem do crime Ele trabalhava Ele pegava Ele pegava esses chips Aqui ó E com câmeras Também Instalava em caixas Eletrônicos Fazendo isso Ele conseguia pegar As informações De quem ia sacar O dinheiro Nos caixas eletrônicos Aí espalhados Pela cidade Com essas informações Ele colocava Aqui no notebook Em um software Um programa Que segundo a Polícia Esse software Ele é israelense Ou seja Altamente tecnológico Aí para fazer Essa clonagem Aí ele pegava Esse aqui é o cartão virgem Que a gente pode ver Um cartão em branco E colocava Nessa máquina aqui Com as informações Dos donos Dos cartões originais E saia aqui Um cartão clonado A gente vai até virar aqui Para não sair o nome de ninguém Nem as informações Aqui a gente também Tem os documentos Que foram apreendidos com ele Com carros Que ele comprava Financiado Dos estados Lá do sudeste do Brasil Para dificultar Toda uma investigação Em cima desses veículos Aqui tem as chaves Também Todo esse material Que ele utilizava Para fazer Essa clonagem Dos cartões Então Márcia Um crime De estelionato Aí A sociedade Agora tem que ficar Preocupada E de olho Porque nem sacar O dinheiro agora Em paz Mas a população Está podendo Márcia Volto contigo Obrigada Tarsísio Flávia Pega aqui Flávia O negócio aqui Pega a chave Aqui minha filha Pega aqui a chave O Daniel Estava lembrando do filme Prenda-me se for capaz Pouquinho Pouquinho só Prenda-me se for capaz O Daniel está lembrando aqui Que o cara engana todo mundo E olha Tarsísio Lime Meu pequeno grilo Isso não é de hoje Nem de ontem Essa história De que Tem o chupacabra Também lá no caixa eletrônico Não meu amor É por isso que hoje em dia Cada vez mais a tecnologia Vai só por indução Tu encostou teu cartão Já pega o cartão de volta Não precisa mais nem digitar Só faz encostar lá e já pega o cartão de volta Que é pra não ter esse negócio de ser clonado Né? Dani gosta do filme do Leonardo DiCaprio Né? Tu viu Titanic também, Dani? Viu? Corta pra cá que tá Tu viu Titanic também? Tu viu? Viu, né? Tá bom Paloma, tu viu Titanic, Paloma? Com certeza Tu ficou na fila pra poder Não, Paloma não é da época da fila Não, ainda não Eu fiquei na fila Pra poder ver Titanic Lá no Amazonas Shopping O único lugar que tinha cinema Aqui nessa cidade Fiquei na fila lá Era uma fila Mas vi Titanic Vi Titanic, gente Vi Rose I'm the king of the world Mais ou menos assim A Paloma veio hoje representando A nossa querida Jeanne Tá representando aqui a Três Elefantes O que você trouxe pra gente? Com muita novidade, viu? Eu trouxe aqui o lançamento da Latica Olha que coisa mais linda Que bonito, já achei bonita a embalagem Fó compacto Idem com fator de proteção solar Já ele já tem Olha, qual é o fator de proteção? 27 fator de proteção solar dele Que espetacular Maravilhoso Também trouxe os novos Lip Gloss da Latica Antigamente só tinha os matte, né? Agora veio também os gloss Você sabe que todo mundo é casado aqui Ninguém vale nada Já estão me dizendo aqui no meu ouvido Que a Jeanne veio muito bem representada Obrigada Eu não vou Não agradeça Não agradeça Porque quem falou não vale nada Que a pessoa vai poder Brasil Ricardinho Ricardinho Gesiel Gesiel, Ricardinho Quem foi que disse mais? Quem mais é casado pra acabar com o casamento aqui? Raiana é casado Raiana não adianta O que mais que a gente tem? Os novos Lip Gloss da Latica Lip Gloss? Como assim? Eles são os batons Só que em gloss agora Não são mais matte É, não são mais matte Exatamente É importante saber, gente Ah, eles não são mais matte Já ficam brilhosos Isso Tem o matte e agora tem o gloss também Muito espetáculo Show Essas são as cores que tem Adoro o cheiro do baton na tica E essas aqui são as cores que tem do Lip Gloss Aqui também eu trouxe os produtinhos que estão febre agora, né? Os da Miss Lari Tem os novos gel tint Temos o delineador em gel O gel de sobrancelha Que isso aqui é uma febre agora, né? A prova d'água eu uso Ele não transfere Não? Ele pode molhar a cara também? Pode Ele tá aqui intacto Por esse clima fica maravilhoso, né? E essa esponjinha aqui é o que, Paloma? Essa esponjinha a gente tá entrando no esquenta da Black Friday, certo? Ela era de R$36,00 E em todas as importadoras Três Elefantes Ela está por R$18,00 A eficácia dela Ela limpa, ela massageia E bom Também trouxemos aqui O sabonete pré, pós e o hidratante Que a gente sempre vende eles acoplados um com o outro Porque com a maquiagem... Um é pra não craquelar, né? Removedor de maquiagem de banho... Isso, você usa a esponjinha elétrica e já vai lavando, purificando, solivizando sua pele Aí o outro, depois da maquiagem, você pode fazer a lavagem com ele E ir também lavando, purificando... Pra tirar bem a maquiagem Pra tirar bem a maquiagem E finalizando com hidratante Também pode ser usado com a maquininha Ah, que espetáculo E nós temos um kit especial pra você que é telespectador do Programa da Comunidade E uma promoção também Fala a promoção Olha a promoção que temos Mostra aqui o kit O kit A partir de R$80,00 da marca Bia Aurora Você já adquire um curso de automaquiagem com a maquiadora Brumaia Brumaia, olha aí, ó Compra o kit da Aurora, Bia Aurora Isso De R$80,00 você ganha o curso de automaquiagem com a... Brumaia Com a Brumaia Qualquer loja da Três Elefantes? Qualquer loja Tanto na do Centro, na Rua Guilherme Moreira Quanto no Vieira Alves, no Elegance Centro E a do Manola também E eu fico só olhando pro teu cabelo, gente Que cabelo bonito Obrigada Meu Deus, tomara que não caia o cabelo da menina Vamos lá Tem um kit aqui especial pra você Telespectador do Programa da Comunidade Não Diga Alô Diga em Portadora Três Elefantes O novo conceito em maquiagem Quem vai atender a ligação é a Paloma Fala alô, Paloma Alô? Tu, tu, tu Não acertou, essa pessoa não vai ganhar Que a resposta não é tu, tu, tu A resposta é em Portadora Três Elefantes O novo conceito em maquiagem Eu espero aqui, Flávia Já tem outra pessoa na linha agora? Alô? Portadora Três Conectou no Instituto O peito em maquiagem Acertou Parabéns Vem buscar amanhã Animada, gente Maquiagem nessa época Mas tu vai ficar aqui que tu vai entrar ainda mais uma vez Antes da gente terminar o programa É isso, Flavinha Ela entra de novo, tá? Vamos lá, o Emerson Tá pronto? Emerson Santos Emerson Santos Estamos no clima, viu? É, no clima de Natal Aqui no Shopping dos Pneus Centro Automotivo Estou ao vivo Na loja da Cachoeirinha Pra te falar de novidades Mostra as novidades Que nós temos aqui É claro, pra você não perder a oportunidade Anderson Pneus especiais Que nós temos aqui Aliás, pra você ter uma ideia Atelespectador É até difícil encontrar no Brasil Esses pneus, não é isso? Isso É uma novidade que a gente trouxe, né? Pneus de quadriciclo Pneus de UTV E ATV Que são carrinhos off-road, né? De trilha E é bastante usado aqui na nossa região E no Brasil todo Isso mesmo Dá uma olhadinha aqui nesse pneu Aqui, ó Pra você ter uma ideia Se mais pneu, Emerson, especial Sim, pneus especiais Nós temos aqui também O preço campeão Só pra você ter uma ideia Você que tem aí triciclo Quadriciclo também E precisa comprar Tava procurando Tá pesquisando Então chegou a hora, viu? De você comprar E aproveitar Preço especial Exatamente A gente tá com um kit promocional, né? De dianteiro Dois pneus a partir de 718 E traseiro a partir de 808 o kit Aí também tem a facilidade do parcelamento, né? É A gente parcela qualquer produto na loja A gente parcela até 10 vezes sem juros Maravilha! Agora, Anderson, é claro São cinco lojas espalhadas na cidade Essa loja da Cachoeirinha Que fica entre a Castelo Branco E também a Avenida Silves E também tem outros endereços Exatamente A gente tá hoje com cinco lojas na cidade, né? Temos na Zona Leste Na Bola do Produtor Temos na Avenida de Alma Batista No Posto Verga Já chegando ali no Bolevar Temos no Parque 10 Na Tancredo Neves Também tem a nova Na Dacia Vargas Na Teomário Pinto Também a nova Com Michelin Pneus BF Então, várias novidades pra vocês Isso mesmo, Anderson Um grande abraço pra você Ótimas vendas Dá uma passadinha aqui Amiga e amiga Porque tem ofertas sim Tem promoções em pneus Tem serviços também Pra você fazer No seu carralhamento Balenciamento E mais Troca de óleo Não perca essa oportunidade não A campeã É a Shopping dos Pneus Centro Automotivo Eu volto contigo Tá me devendo, né Márcia? Volto contigo, viu? O que ele falou? Qual foi o recado que esse menino Me mandou aí? Eu tô devendo? Você que tá me devendo Que você chama todo mundo Pra almoçar aqui Nas suas cortesias E não me chama Pensa que eu não Aqui, ó Pra você, pequena Calma, Maria do Bairro Diz que é bacalhau ainda Ele tá dizendo que tem um bacalhau Aí pra não ser Eu quero só ver esse bacalhau Zé do Pipo Eu quero Olha, são 12 horas e 14 minutos A gente vai agora falar Com a Patrícia de Paula Que não é isso, não Não é isso aqui, não Tá acompanhando a entrega Da obra da Fundação É sim! É isso? Mas ela tá ao vivo Tá ao vivo, Flávia? Ah, ela tá ao vivo Ela vai trazer pra gente A entrega da obra Da Fundação Doutor Thomas Essa fundação Que recebe os nossos idosos Ô, Patrícia Bom dia É uma alegria ficar aí, né, Patrícia? Eu já fiz uma reportagem aí Com esses velhinhos lindos É uma felicidade muito grande Olha, boa tarde a você, Márcia E a todos que acompanham o programa agora E a alegria mesmo Porque quando nós chegamos aqui Vemos que temos aqui 132 idosos que são residentes Que vão receber Além da atenção especial Que já recebe Uma obra que vai mudar Ainda mais Para melhor a vida De cada um deles Por isso que dá realmente Toda essa alegria Está aqui Vocês estão vendo agora O prefeito de Manaus Que está falando sobre Essa reforma E sobre essa obra Que foi no total De 316 mil Ela veio aí Oriunda De uma De um parlamentar Irã Nicolau Que também está ali próximo Ao prefeito Essa verba foi bem importante Porque aqui, Márcia Na Fundação Doutor Thomas Foram construídos Diversos Diversos locais Que são importantes Que vão revitalizar E também A vida de cada uma Das pessoas que estão aqui Nesse momento Por exemplo Teve aí a enfermaria E essa enfermaria Ela vai atender De uma forma Muito mais rápida Mais rágio Os residentes Que se encontram Aqui na Fundação Doutor Thomas Também Teve uma construção Muito especial Que eu vou tentar Mostrar aqui Com o nosso cinegrafista O Edwin Oliveira Que é uma horta E essa horta Também foi criada Para o seguinte Aqui os residentes Vão estar junto Com os responsáveis Do setor de nutrição Que vão estar aqui E aí eles vão plantar Vão colher E tudo Márcia Que vai ser colhido Aqui Vai ser levado Ali para o restaurante E volta aí Para a mesa Dos idosos Então é bem legal Porque todos eles Vão participar Vão estar sempre ativos Fazendo um trabalho Como esse Uma outra parte Que foi bem bacana Aqui Foi na questão Da fisioterapia Porque Márcia Tinha alguns equipamentos Que ainda não é Não tinham nessa fisioterapia E que hoje Foram trocados E foram comprados Também Para que pudesse mudar Um pouco mais Ajudar nessa atividade Eu estou aqui Com o fisioterapeuta Deixa eu conversar Aqui com ele Um pouquinho Para que ele possa falar Da importância Desses novos equipamentos Para os idosos Que estão ali Que precisam Dessa movimentação Para continuar Nessas atividades Do dia a dia Sim Antes a nossa atividade Era um pouco limitada Devido ao pouco Recurso de equipamento Que nós tínhamos Então a gente Trabalhava Realmente com o que a gente tinha Agora com a ampliação Da sala Porque a sala Também é uma sala nova E com os equipamentos Novos A gente tem uma qualidade Melhor do atendimento E uma demanda maior Que a gente pode Também absorver Muito obrigada Esse é o Ander Cabral Ele que é um gerente Aqui de serviço Da fisioterapia E nós estamos aqui Com várias pessoas As pessoas que trabalham Os colaboradores E também tem aqui Autoridades Que estão participando Aqui desse evento Ou seja Realmente um grande presente Antes do fim de ano Para 132 residentes Que vivem aqui Na Fundação Dr. Thomas Voltamos com você O Chico de Márcia Só porque eu não quero Ter filho Obrigada Patrícia Obrigada Patrícia de Paula Vocês vão já saber A intriga que esse pessoal Tá me criando aqui Paloma Chama todo mundo Pra ir lá na Três Elefantes Comprar os presentes de Natal Com certeza E não perder Eu vou continuar falando Não perca essa promoção Comprando a partir de 80 reais Dos produtos da Bia Aurora Você já participa Do curso de auto maquiagem Com a Bruna Maia Não precisa pagar o curso Gente Compre o kit E já participa do curso Automaticamente Exatamente E não deixe de experimentar Os batons Latica agora Gloss Exato Obrigada Paloma Mande um beijo Para a Jeanne E continue lá Que são 3 lojas Manoa, Vieraldas E cerca da cidade Exatamente E a Contadora 3 Elefantes Manda a mercadoria Pro interior inteiro Pra todo interior É só contactar Com o nosso whatsapp 8110 8080 981 10 80 80 81 10 80 80 Já grava aí Exatamente Obrigada Paloma Até semana que vem Pode deixar O pessoal tá dizendo Pra tu voltar sempre Obrigada Vamos lá gente A gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Não vale nada Essa manchada De televisão Ninguém presta aqui Se botar todo mundo Da panela